Lambatão Vlogs, valorizando a missão Olha, não tem ser humano no mundo que possa supor Cara a dor, eu tô sentindo de tudo que faço Só beijo seu rosto olhando pra mim com seu sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Humor e de bebê E arruma a mala e vem morar mais eu E arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Olha, não tem ser humano no mundo que possa supor Cara a dor, eu tô sentindo de tudo que faço Só beijo seu rosto Falou, Buzú Saudade de você Saudade de você Saudade de você Humor e de bebê E arruma a mala e vem morar mais eu E arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Buzú, vem E arruma a mala e vem morar mais eu E arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Todo seu Todo seu Olha, não tem ser humano do mundo E possa suportar a dor A dor que eu tô sentindo E tudo que eu faço Sentendo seu rosto Olhando pra mim Esse bebo sorriso E saudade de você Saudade de você Saudade de você Humor e de bebê E arruma a mala e vem morar mais eu E arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu E arruma a mala e vem morar mais eu E arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Todo seu Todo seu Todo seu E arruma a mala e vem morar mais eu E arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu A mala tá pronta Esse bebezinho aqui é todo seu E arruma a mala e vem morar mais eu E arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu E arruma a mala e vem morar mais eu E arruma a mala e vem morar mais eu E arruma a mala e vem morar mais eu E arruma a mala e vem morar mais eu E arruma a mala e vem morar mais eu Os ovos, os ovos se mordem, mas quando eu puxo, eu se encorde Me manda locais, a chama com as dez, pra sempre desmarcar Eu sei que tu me quer, só tá fazendo doce Deixa de dar, Miguel, e para hoje Tô doido pra ver você, com essa carinha de bebê Fazendo coisa de adulto, só no bucu bucu, só no bucu 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 Tô doido pra ver você, com essa carinha de bebê Fazendo coisa de adulto, só no bucu bucu, só no bucu 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 Fazendo coisa de adulto, só no bucu bucu, só no bucu 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 Beixaria Canoas, Dani e Eder, patrocinadores oficiais da Lambatão Fox Fazendo doido pra ver você, com essa carinha de bebê Fazendo doido pra gravar Toda vez que eu jogo, os ovos se mordem, mas quando eu puxo, eu se encorde Me manda localização, marca as dez, mas sempre desmarca as nove Eu sei que tu me quer, só tá fazendo doce Deixa de dar, Miguel, e para hoje Tô doido pra ver você, com essa carinha de bebê Fazendo coisa de adulto, só no bucu bucu, só no bucu 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 Tô doido pra ver você, com essa carinha de bebê Fazendo coisa de adulto, só no bucu 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 Fazendo coisa de adulto, só no bucu 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 Só no bucu 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 Tô doido pra ver você, com essa carinha de bebê Fazendo coisa de adulto, só no bucu 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 Tô doido pra ver você com essa carinha de bebê Fazendo coisa de adulto, só no bucu 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 Fazendo coisa de adulto, só no bucu 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 Só no bucu 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 Só no bucu bucu bucu